Na semana passada a Quartotec começou uma promoção que é o seguinte, a metragem, metragem quadrada aqui do revestimento em quartos, apenas 4 parcelas de 1,99. Por que que surgem essas promoções? Porque tem tanta concorrência no mercado que além de eles se diferenciarem muitas vezes pela qualidade, pelo serviço, pela prestação que você já sabe, é com essas promoções que você sai ganhando, porque além disso você pode pagar com cartão de crédito, financiamento até 36 meses, né? Até 36 meses, ou se você quiser comprar isso também aqui, você vai obter um excelente desconto. Então vamos mostrar pra você. Olha lá, o revestimento em quartos, que é esse primeiro que a gente tá falando. Pode ser aplicado sobre a massa grossa, que você dispensa a massa fina, a massa corrida, a pintura e toda essa mão de obra. Ele combate problemas como a umidade, a trinque, o mofo e todo mundo tem um problema desse. Bom, então como a gente falou, o preço 4 parcelas de 1,99 ou metro quadrado. A primeira para 30 dias, tá? Ai, detalhe, como a gente falou, se que dá um jeito na sua casa, eles fazem o revestimento até 36 meses. Então já deixa a sua casa bonita agora e vai pagando, olha, durante um bom tempo. Vamos lá, o revestimento grafitec, que é uma textura que fica super legal também. Grafitec também é outra textura. Nós temos também o forro plástico, que está aqui em cima dessa mesa. Ele corrigiu imperfeições no teto e na parede, ele imita a madeira, ele imita a pedra. Olha como fica bonito. Agora aqui eles também trabalham na parte de papéis de parede importados, tanto para o quarto do seu filho. Olha que lindo. Porque às vezes o pessoal não quer pintar, ou às vezes não quer fazer revestimento. É legal quando você encontra num lugar tantas opções. Agora olha, moldura de polistireno que substitui muito bem o gesso e não faz sujeira. E? Novo piso, não compre sem nos consultar. Novo piso. E agora aqui você recebe um brinde em qualquer compra feita aqui na Quartzotec, que é uma persiana. Fantasy na medida de até 2 metros quadrados. Ou fogo plástico para o seu banheiro, você escolhe. Então aproveite e vai ligando de segunda a sexta das 8h, 18h, sábado das 10h às 14h. Vou ler o card assim, então 1, 7 e 5 o telefone. 6, 6, 9, 3, 3, 6, 3, 6. Quartzotec fazendo loucura com revestimento em quase. Eu quero só ver o que vai dar, hein? Não perca.